Música Bora acelerar que ninguém é fobo Largada foi dada Acho que vou cair o parafuso Largada do Curitiba foi dada Eu chego ali no março Aí, pô, agora passa aí O cara fica com uma perda no coração E não dá vontade de sair É bicho feio Agora se botar Bom dar Solinho Se eu fizer amanhã da manhã em Campinas Se carregar aí Em busca de um milagre Vai falar o ônibus do Câncer E se acha uma tarradinha para carregar Para voltar Na toda Se não há pena Ficar boiado lá no Campinas Mais uma vez Só se parou de chover Não estava lascado Ninguém usa adesivos Tem cartelinha do Bruninho Descartelinha do Bruninho Bruninho das evas Bruninho das evas É o escurei Bicho mágica nas artes Ficou top 10 pilinha Quem me achar aí Se quiser Só dá um grito Não, eu a Emily A Emily pintou minha tatuagem de canetão É notinhosa Me rabiscou tudo É, não tem o que fazer Que guri atentado Me riscou aqui também Dura doido Para a Dália São Paulo 10,8,3,3,4,4 Fala ali Vou colar andando e se vim meu tia Vou pegar um tia Vou colar andando e não vai dar certo Mas vamos tentar Chame então Quando eu vi as bandeirantes É o palco Agora são 5,10 Acho 5,10 E olha a lua Carita lua E a lua vira sol A lua tá mais sol A lua tá mais sol A lua tá mais sol Parece uma luz na posse Olha, tá um cisco Olha, não é Meu Deus Achei que esse aso da camisa não ia chegar Não é doido, moço Só se tem um baixo Chegando Vai chegando Olha, tá pertinho Só se o herói tá tudo certo A beleza assim Como é que tá o livro Assim do nove eixo Assim, né Bem baixinha, né Aqui E a placa dele lá É pro radar não pegar, moço Pega agora, radarzinho Eu acho Eu acho é massa Olha isso Que tesão Tem um radar aqui, ó Já passei um radar tudo 500 por hora E90 É, talvez nem esse Não tem como baixar o vidro, né Elétrico Eu vou deitar na gama pra baixar Eu acho é massa Doidinho Quase, quase chegando o céu Do mais um Dez minutinhos Chega Meu Deus Eu vou mortinho Só pra chegar ali Olha, o Bruninho fez uma plaquinha pra mim também, ó E, ó Os goleiros do YouTube Ah, os goleiros do YouTube Eu não tenho o que fazer Tipo da hora pra mim Deixa aqui, ó A gente ganhou arranha só Deixa dele Tipo da hora pra chegar na baba Ah, word Tá, tá, não Não Tirado, carregador É, massa Trabalhar no bichão assim, né Olha os goleiros do Gedão, mano Esse troço que emponta a cabeça Olha os goleiros de credeira Meu sonho de sair pedalando assim que nem eles Mas vamos onde, né Coisa Olha aí, olha aí Tem uma aí, ó Firmezinha Chegar no Cease Alguém tem que desamarrar o caminhão pra foder, né Ah, não tem mais esse negócio de desamarrar Olha o outro, ó Olha Será que é da mesma? Entendeu? Agora não tem mais esse negócio de chegar em Cease E agonia com o desamarrar caminhão E enrolar corda E fazer corrente, cantoneiro e lona Outro é louco É outra vida aí Olha o outro, ó Olha a galera do 9 Ixo De ponta aí Olha aí Esse aí é o mesmo do outro A banana é a terra O é louco que deu Era agoniado ali com Ah, se eu tinha um favor De deixar a lona revirada E corda e coisarada E catraca E cinta Tinha que ser Tinha um toque, sei lá Tinha que ser tudo Tem que ser tudo no jeitinho Senão Não serve pra mim Não serve Tinha que ser tudo no jeitinho Tinha que ser tudo no jeitinho Tinha um troço aqui virado O cara fazia os carrinhos certinho Foguetinho E pá E amarraçãozinha Se o cara pode fazer um foguete lá dentro do baú de guerreiro Conhece É ruim, mas é bom Gostei do baúzinho Eu acho que você vai meter um cider Vamos ver Tá consprando Mirabolete No meio que a gente não vai me der Na bicuninha E a parte chegando Ser a mais Dez kms Mais dez kms E tudo certo E a parte chegando E a parte chegando E a parte chegando E a parte chegando E a parte chegando